Nos últimos anos tem uma empresa no mundo dos games que com certeza conseguiu juntar todo o ódio e indignação e nojo de todos os gamers de todo o planeta, com certeza essa companhia, essa empresa é a EA Games. A Electronic Arts com certeza tem um ódio de todos os gamers, seja por alguma franquia que você ama, seja por algum jogo que eles mataram, seja por alguma safadeza que eles fizeram, todo mundo tem um motivo para odiar a EA Games. Não é à toa que eles foram considerados dois anos consecutivos a pior empresa dos Estados Unidos. Cara, isso daqui é um belo de um feito, né? Eles inclusive entraram no Guinness Book por ter o comentário mais deslicado da história do Reddit. Então assim, odiar a EA Games é o padrão, atualmente é a norma. Agora, seria possível que eles estariam mudando, galera? Parece uma ideia maluca, mas hoje a gente vai ter um debate sobre isso e talvez haja uma luz do fim do túnel para isso tudo? Galera, quem fala com vocês é o Online da Central e agora eu acho que vamos falar sobre, será que finalmente a EA Games vai melhorar nesse ano de 2020 e nos próximos anos? É, tem indícios aí, os últimos jogos, algumas decisões acertadas. Ainda é longe de ser a EA dos Anos de Glória. A EA é uma empresa que a galera curte muito os jogos, curte as franquias, mas não gosta da forma que ela administra os seus jogos. Quando a EA bota a mão num jogo, bota a mão no estúdio, você sabe o que acontece, né? Se o estúdio faz um jogo ruim, ela vai lá e fecha o estúdio. É isso que acontece, a EA tá cagando pra galera. Então assim, a gente espera que ela melhore, a gente tem alguns indícios e é isso que a gente vai debater com vocês hoje, se é possível que a EA melhore em 2020. Exato, então vamos ter um debate, vamos entender as últimas novidades sobre a EA e por que que isso poderia talvez acontecer. Mas antes de mais nada, só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E como a gente, todo mundo já sabe, né cara, se você é um gamer e tem acompanhado a indústria pelos últimos anos, joga videogame já faz alguns anos, você sabe que a EA tem um lado muito positivo e um lado muito ruim. O lado positivo da EA é que a EA é dona de grandes franquias de games maravilhosos, cara. A gente tá falando de Battlefield, Star Wars, Need for Speed, FIFA, The Sims, Harry Potter. Cara, são tantas franquias de jogos que a gente teve experiências. Skate? Cadê o skate? Skate, cara. SimCity. Tantas franquias que a gente tem memórias nostálgicas, incríveis, games realmente ótimos, entendeu? Que a gente olha e vira e fala, meu Deus, esse game foi incrível. Battlefield 3. Não vejo uma pessoa falando que Battlefield 3 era um jogo ruim. Need for Speed Most Wanted. Nunca vi ninguém falando que o Most Wanted ou Underground, Need for Speed Underground é ruim. Cara, The Sims 2, velho, eu me lembro de jogar The Sims 2 desde pequeno. Skate, jogar skate com a galera do colégio depois de voltar da aula. Tantos jogos incríveis, passar as tardes jogando SimCity, passar as tardes jogando Harry Potter. Cara, Mass Effect, uma das minhas franquias prediletas de todos os tempos. Então assim, a EA tem grandes jogos, a EA tem grandes franquias, grandes estúdios. São responsáveis por grandes memórias. Mas a EA também tem um lado terrível, péssimo, horrível, lixo, que é o executivo deles. O lado executivo da EA é muito ganancioso. Eles querem manter todas as microtransações, todos os estilos de monetização possível no game. Então se dá pra cobrar, sei lá, pela arma, eles vão cobrar pela arma. Dá pra cobrar pela bala, eles vão cobrar pela bala. É assim que chegou o ponto da EA. A gente tem que prestar atenção que o engravatado que tá lá comandando a EA, ele não é um amante de videogame. Ele é um amante do dinheiro, ele é estudado pra fazer dinheiro. Então o cara tá lá pra lucrar, pra empresa conseguir ganhar dinheiro de qualquer forma. Então eles tão cagando se os jogos tão saindo bons, eles simplesmente querem vender. Então se o game tá vendendo, porque como a gente falou, eles tem grandes franquias, o fã continua comprando. O Fifinha sai quebrado agora em 2020. Qual que foi a reclamação da galera? Que o Fifa tá uma bosta. E a galera deixou de comprar? Não deixou. Porque a galera ama, a galera é fiel ao jogo. E o problema do jogo é que atrás desse jogo, a dona é a EA. E aí o engravatado consegue ali o seu bônus milionário, consegue continuar ganhando dinheiro e cada vez os jogos vão ficando piores, né? Até a gente chegar na situação que a gente tá hoje. A gente acabou de passar por 2019, cara, eu acho que nos últimos 5, 10 anos, a gente tem uma onda de hate com a EA. Os gamers começaram a perceber as decisões da EA, começaram a perceber os abusos da EA com microtransação, DLC, conteúdo pago, loot boxes, né? Então chegou um ponto em 2018, 2019, em que todos os gamers odiavam a EA com todas as forças, cara. O fundo do poço foi eles chegarem e falar pro governo que as loot boxes são uma mecânica de surpresa, velho. É isso. É que nem um Kinder Ovo, você abre um Kinder Ovo e você não sabe o que vai vir. Mano, eu acho que esse foi o fundo do poço, né? Colocar microtransação em um jogo de corrida que você roda uma loot box pra conseguir uma roda. E aí nesses últimos anos, cara, que se chegaram, não tinha como, era indefensável. O cara que defende a EA, o cara que passa pano pra EA é um otário. O cara tá querendo ganhar em cima de um jogo, ou é vendidinho, ou é game changer, né? Ou tem um canal de algum jogo da EA, ou o cara é um otário completo, o cara é ignorante. Porque não tem como não ver o que tá acontecendo, não tem como não ver a ganância deles. E todo mundo odiando a EA, todo mundo boicotando a EA, todo mundo falando mal da EA. Até os grandes fãs de Fifinha, de Battlefield, tão falando mal da EA. E aí talvez a gente chegou a um ponto, galera, em que a gente falou tanto, protestou tanto, e criticou tanto, que talvez a EA tenha aberto seus olhos. Agora a gente chegou numa situação em que, no ano passado, no ano de 2019, a gente teve pouquíssimos games da EA. A gente teve o quê? Uns 8, 10 jogos só? Foram poucos games. Menos, eu acho até. Assim, de cabeça que eu consigo lembrar, é Anthem, Apex Legends, Need for Speed Heat, o Star Wars, FIFA, talvez ali os de esporte, né? Acho que deve chegar num 7, 8, talvez. Foi uns 8, mais ou menos, se não me engano. Tem o Indy também, acho que aquele Sea of Solitude também teve Indy, mas... A EA teve poucos jogos em 2019, né? E isso é diferente, porque a gente pega uns 5, 10 anos atrás, e aí lançava 20, 30 jogos por ano. Era muito de cada franquia. E aí você vê que diminuiu-se a quantidade dos jogos, né? E, engraçado que em 2019, a gente teve uma situação muito engraçada. Aí começou o ano como? No lixo, na merda, péssimo. Que foi com Anthem. Anthem é um jogo que era super high para o super esperado, foi lá, lançou, era uma bosta. Todo dia saiu uma notícia de Anthem, e era uma notícia pior que a outra. Anthem foi o jogo que todos amam odiar. Todo mundo na internet sabia o que era Anthem, ninguém jogava Anthem, mas a galera só queria rir de Anthem. E foi o que aconteceu, Anthem foi um fracasso total. Depois de Anthem, a gente teve o quê? O grande sucesso de 2019 da EA, o primeiro grande sucesso, que foi o Apex Legends. O Apex Legends, que foi um game lançado pela Respawn, o mesmo estúdio responsável por Titanfall. E, cara, Apex Legends foi um sucesso, né? Ele que era para ser o multiplayer de Titanfall 3, acabou se transformando em um Battle Royale próprio. E, cara, é um Battle Royale gratuito. E tem microtransação? Tem, ele é um jogo gratuito, ele tem microtransação. Mas nenhuma microtransação dele afeta a gameplay. E isso, para a EA Games, já é um passo absurdo, né? Tipo, eles lançarem um jogo com microtransação que não afeta a gameplay. E é um jogo grátis, né? Tem que ter, não tem jeito. E, cara, é um jogo bom. Até hoje a gente joga Apex Legends. É um jogo bom. E a gente sabe por que o Apex Legends é bom, né? Porque até a Respawn, né? Tem vergonha, praticamente, da EA Games. Tanto é que, se você for ver o trailer, os anúncios, eles deixaram a EA sempre no cantinho, né? Eles queriam dizer, ó, esse jogo não é da EA, esse jogo é da Respawn. E foi o que aconteceu, velho. Eu acho que a EA não meteu o dedinho em nada lá, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Os caras conseguiram produzir o jogo que queriam. Deu tudo certo, né, velho? Exato. A própria Respawn falou que a EA não meteu o dedinho no jogo, não falou o que tinha que ser feito. E o resultado foi o quê? Foi um jogo gaço. Foi um resultado super positivo. O jogo foi muito bem aceito. E, cara, essa não foi a única situação que aconteceu em 2019 com a EA. Bizarro que a gente teve o novo Need for Speed. E, cara, o Need for Speed anterior ao Hit, que foi o Need for Speed Payback, tinha loot boxes, cara. Você não terminava a corrida e ganhava só dinheiro. Você ganhava uma rodada numa roleta. Você ia ganhar uma carta. Quer ganhar um eufólio aqui, ó. Pega aqui na loot box. Parabéns, você ganhou uma roda, você ganhou um freio, você ganhou um nitro. Tipo, era ridículo. Era um jogo de corrida com loot boxes. Era ridículo. E aí, agora a gente teve o Hit. E olha só o que aconteceu. A EA testou fazer esse novo Need for Speed sem microtransações. Sabe o que aconteceu? O jogo foi um sucesso, cara. Com certeza é o melhor jogo de corrida do ano. A gente fez a análise do Need for Speed Hit. Eu joguei. Todo mundo aqui da Central jogou basicamente. A gente jogou muito Need for Speed Hit. E, cara, é um jogaço. Você viu o que acontece quando a EA deu liberdade pra respawn fazer Apex Legends foi um sucesso. Eles deram liberdade pra galera da Ghost Games fazer o Need for Speed foi um sucesso. Ambos jogos sem intenção da EA. E o Need for Speed, zero microtransação. Então você vê o que acontece quando a EA não se mete, não mete os bedeiros no jogo. Dá certo. O caso mais recente e com certeza mais forte disso tudo é o novo Star Wars Jedi Fallen Order. Porque o Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo single player de campanha. Você não tem online, não tem copy, não tem nada multiplayer. E não tem microtransação. É tipo uma experiência, tipo God of War. É tipo uma experiência linear zona. E o que aconteceu? O jogo foi um sucesso. Foi o segundo game mais vendido de novembro. A porra do Star Wars bateu de frente com Call of Duty. Bateu de frente com Pokémon. Single player, detalhe. Single player. Até um tempo atrás aí todo mundo falando, né? Jogos single players morreram. Acabou o jogo single player. Agora é só multiplayer. Eu concordo que multiplayer é ainda um game que é muito procurado porque você consegue jogar mais tempo. Muitos dos jogos aí são grátis, né? Tipo Fortnite da vida. Mas você não pode simplesmente ignorar um jogo single player, cara. As pessoas gostam ainda de experiências. O problema é que as empresas simplesmente esqueceram ou não se interessam mais em fazer isso porque acham que não dá mais dinheiro e acabaram começando a fazer jogos ruins. Exato. E aí a gente pega, por exemplo, game reciclado. FIFA. A gente teve FIFA 2020 esse ano. Fracasso. FIFA 2020 foi um fracasso. Claro, vendeu que nem água. Porque é FIFA. Todo mundo compra, né? Foi muito criticado. Foi muito debatido. Pareceu no Twitter lá. Consertem o FIFA 2020. Ou seja, aí começa a perceber claramente que o jogo que teve alma, teve trabalho, teve liberdade, vendeu bem. Foi bem falado. Teve ótimas análises. E o game que teve bedelho da EA, que a EA meteu microtransação, disse o que fazer e reciclou, foi a merda agora que aconteceu no FIFA. Então o que acontece? A gente começa a ver agora uma coisa que a gente não via há anos, White. Que é o quê? Jogos da EA sem microtransação. Star Wars Jedi Fallen Order não tem microtransação. Need for Speed não tem microtransação. E Apex Legends, que é um game gratuito, tem microtransação, mas não altera a gameplay. Sim. Então, esse último ano foi um ano surpreendente. É um ano que parece que a EA está começando a abrir os olhos, está começando a perceber que eles estavam fazendo uma cagada. E talvez, galera, seja o ano em que a EA começa a pensar, não, beleza, vou voltar ao que eu era antes. Que era o quê? Uma empresa, que distribuía jogos incríveis. Games maravilhosos, com qualidade, com criatividade, e focados em quê? Em trazer uma experiência única para os seus usuários. Não em vender microtransaçãozinha e não em vender loot box. Então, seria esse o grande momento de mudança, White, para a EA? Por exemplo, a questão da microtransação, né? Seria uma grande mudança se ela percebesse o seguinte, se eu colocar microtransações no meu jogo, provavelmente eu posso ter uma renda extra. O problema é que isso vai de encontro com a opinião da galera que não mais aceita esse tipo de coisa dentro dos games, certo? Então, o que é preferível? Você ganhar um pouco mais de dinheiro com esse título aqui, ou você não colocar microtransação e fazer um jogo decente onde a pessoa vai comprar esse jogo e aí análises vão sair dizendo que o jogo é bom e mais pessoas vão comprar. E aí, essa base de fãs, porque, por exemplo, você jogou o Star Wars Jedi Fallen Order, né? Já está em produção, provavelmente, o segundo, porque foi um sucesso. Correto. Você, agora, nesse exato momento, se anunciassem agora Jedi Fallen Order 2, você fazia pre-order? Se tiver a mesma proposta do 1 de não ter microtransação em nada, com certeza. É a mesma. Foi um game maravilhoso. Exato. É a mesma coisa que acontece com a CD, CD Project. Eles anunciam The Witcher 3, o jogo lança, o jogo é incrível, ganha milhões de prêmios, acho que é o jogo mais premiado da história. E agora, eles anunciam Cyberpunk, o que você faz? Pre-order. É isso. Você acaba confiando na empresa. A gente não compra jogos da EA, a gente não faz pre-order de jogos da EA porque a gente não confia, é simples assim. Então, eles têm que perceber que é melhor ele ter o fã na mão, a EA é melhor ter os jogadores ali confiando nos seus produtos e vender sempre os jogos do que ela vender um jogo e ganhar um pouco de microtransação, só que o jogo ser quebrado, progressão cagada, ninguém confiar mais e começar a ter hate, entendeu? Ela tem que começar a perceber isso e eu acho que ela já começou. Exato. Porque Need for Speed, Star Wars, Apex Legends são jogos ótimos. Eles não colocaram o dedo e eles podiam muito bem ter feito isso com outras franquias de estúdios que eles até fecharam, né? Saudades Max, saudade Pandemic, estúdios que eles fecharam e que mereciam uma chance, mas fecharam porque eles tinham focos em vender lootboxinha. Então, galera, existe a possibilidade de talvez agora a EA finalmente mudar. Sabe um milagre que aconteceu pra mim, cara, recentemente? O que? Eu dei uma segunda chance para Star Wars Battlefront 2. A galera tava falando na gringa que tava bom o jogo. Agora, nas minhas férias, eu testei. Cara, eu joguei quase todo dia Battlefront 2. Galera, o jogo que todo mundo odiava, o jogo das lootboxes, o jogo que pra pegar o Darth Vader tinha que jogar umas 40 horas, hoje, eu juro por Deus, galera, se você entrar em Battlefront 2, não existe uma microtransação. Não existe lootbox. Tiraram tudo. A progressão, White, parece de jogo de 360. É bonitinha. Você joga, se libera. Você joga, se libera. Não tem essa de comprar atalho. Então, assim, tá maravilhoso. E o que tá acontecendo? Os gamers estão voltando para Battlefront 2. E se fosse assim desde o lançamento? Mano, teria sido um sucesso. Entende? Então, você vê que em 2019, a EA parece que tá melhorando. É Need for Speed. É Star Wars Battlefront 2 que eles salvaram. É o Star Wars Jedi Fallen Order. É o Apex Legends. Então, será que finalmente a EA tá mudando? Olha só, uma notícia recente é que o CEO, o presidente da Respawn, esse estúdio responsável pelo Jedi Fallen Order, pelo Titanfall e pelo Apex, agora vai liderar a DICE Los Angeles. Vai ser um novo estúdio que a DICE Los Angeles já existia, mas agora ela vai se transformar em um novo estúdio e eles vão mudar o nome do estúdio, vão criar novos games, provavelmente, talvez, até games single player, não sei, mas a EA está criando novos estúdios. Então, será que a EA finalmente acordou para a vida, galera? Eu espero sim, né? Porque assim, ninguém melhor para cuidar de um novo estúdio do que o cara da Respawn, que é o melhor estúdio atualmente da EA. Então será que a gente vai ver uma mudança, cara, finalmente? Quando eu vi essa notícia, eu até fiquei triste por ele sair da Respawn, porque ele é o cabeça, mas pelo que eu vi, ele vai ser ainda conselheiro do estúdio. Então, eu fico feliz que a EA tomou essa decisão certa de colocar ele lá, porque, me fala aí, o cara fez Titanfall, Titanfall 2 e fez Apex Legends agora. E os três jogos, na minha opinião, são bons jogos, né? E o Titanfall, eu acho que só não foi melhor por causa da culpa da EA mesmo, que lançou o jogo junto com Battlefield na época, né? Então, tipo, mano, qual o sentido, tipo, saindo dois jogos seus de FPS que tem multiplayer junto? Vocês cagaram tudo. A EA podia colocar esse cara, por exemplo, como é o Matt Bundian da Microsoft, que ele cuida de toda a parte dos estúdios, da Xbox Game Studios. Então, tipo, esse cara da Respawn, ele podia ser uma das pessoas que supervisiona todas as produções da EA, sabe? E ele comandar tudo, porque seria uma boa adição, velho. Mas eu fico muito feliz. Eu, sinceramente, eu acho que a EA pode melhorar, eu acredito nisso, eu tenho... A gente sempre fica com aquela esperança das coisas melhorar, né? Mas aí eu te pergunto, e se a EA melhora? Até quando, Lion? Até quando ela começar a fazer cagada de novo? Porque, assim, eu não confio 100% na EA, né? É difícil, uma vez que ela acaba mentindo pra gente. Como confiar numa empresa que já fez tanta besteira, né? Simples, a gente não confia, né? Acho que a gente nunca vai ter a mesma confiança com a EA que a gente tinha nos Anos Dourados, né? Mas é aquela coisa, depois de tanto pau, depois de levar tanto hate, talvez exista a possibilidade de eles acordarem e tentarem salvar o pouco de dignidade e respeito que eles poderiam ter com os seus fãs, não é? Então, vamos cruzar os dedos, né? E vamos esperar que em 2020 a EA continue com essas tentativas, essas decisões de 2019 de lançar game single player, lançar game sem decisão, né? sem dedinho. Nossa, nem fala isso, mano. Eu lembrei do próximo Dragon Age, que os caras simplesmente estão falando aí que vai ser um jogo online, vai ser um Anthem com dragões, pelo amor de Deus. Vamos esperar que mude isso, vamos esperar que mude isso. Tira isso, mano. Faz um jogo single player com escolhas. Eu quero um RPG assim, velho. Eu não quero jogar um RPG live service, velho. Olha pro Jedi Fallen Order, game. Olha isso, tá dando certo. Game single player ainda vendem, entendeu? E tem outra, né? lembrei de mais uma coisa importante sobre a EA. Lembra o problema que a gente teve aí com a BioWare com a Frostbite? O último Star Wars foi Unreal Engine. Eu acho que eles também deveriam botar um pouco mais de lado a engine deles que dá muito problema em jogos, cara. Porque olha só, saiu um jogo lisinho aí, mano. Então, galera, vamos esperar que nesse próximo ano a EA continue tomando essas decisões que eles tomaram em 2019, continue dando liberdade pros seus estúdios e parem de meter o bedelho, parem de se meter nos games. Só dá o dinheiro e cala a boca. Vocês são executivos, vocês não entendem porra nenhuma de jogo. Então, só banca os estúdios e deixe eles trabalharem. Porque quando os estúdios trabalham sem bedelho de vocês, as coisas funcionam. A gente é passado por hater, né, de EA, a galera fala que não, a central odeia a EA, mas é aquela coisa, a gente tem muito amor pelos games da EA. São as decisões da companhia Electronic Arts que são uma merda. Se for assim, a gente é retrato de todo mundo, né? Sim, se for assim, a gente já deu até o papa, né? Mas o que a gente critica são decisões. Então vamos esperar que as próximas decisões da EA sejam melhores, sejam positivas. Vamos realmente torcer pra que a EA melhore ou que ela simplesmente, né, continue a fazer cagada e apodreça logo e feche uma vez porque ninguém aguenta. Mas com certeza seria bem melhor se eles pudessem salvar essas franquias que a gente tanto ama, acordassem pra vida e continuassem a mudar e a melhorar, né? Acho que é possível que eles melhorem ao longo dos anos. Eu espero que a maldição da central não caia pra cima desse vídeo, né? Porque sempre que a gente falar bem de alguma coisa, um dia, dois dias depois acontece alguma besteira. Então já fiquem esperando aí uma notícia pesadíssima da EA nos próximos dias. Vamos esperar que sim, né, cara? Vamos esperar que melhore, né? Que não saia uma cagada. Mas vamos ficar de olho nos próximos meses. De qualquer maneira, galera, qual que é a sua opinião em relação à EA em si? Qual a sua opinião em relação às decisões da EA? Você acha que existe salvação? Você acha que eles estão melhorando? Ou você acha que em 2020 eles vão voltar com tudo com microtransação e lootbox? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.